A CIDADE NO BRASIL De mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão De mãos dadas formando a aliança, confirmados na mesma missão Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz Tudo estava dividido, unidade Ele faz Tudo estava dividido, unidade Ele faz Venham todos vocês, meu amigo, caminhar com o Mestre Jesus Ele vem revelar a escritura, como fez no caminho a Imaús Ele vem revelar a escritura, como fez no caminho a Imaús Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz Do que estava dividido, unidade Ele faz Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz O que estava dividido, unidade Ele faz O que estava dividido, unidade Ele faz